Olá pessoal, que tal conhecer o teclado gamer, o Gaming Keyboard KM3C28, um ótimo custo-benefício da Camex? Enquanto roda a abertura, deixe seu like. Bem, eu pedi a Camex para me enviar esse teclado, eu achei o design dele bem diferente, bonito para quem gosta de games, gosta de desenhos mais bem elaborados. E está aqui, mais um teclado. Não é um teclado iluminado, é um teclado mais simples nesse quesito, com isso o benefício de ter um preço mais em conta, mas mesmo assim conta com as teclas com cores diferentes, perfis com teclas de atalho, dentre outros detalhes. Reparem que tem as teclas F1 e F12, em cima a tecla de gravação, mais G1 e G4. Aqui as teclas de atalho, as convencionais, play, pause, voltar à música, adiantar, e-mail, home e tal, e teclas com as funções, multi-volume, play, pause, internet, pesquisa, mídia e tal. E aqui o sistema para programação das teclas. Conta também com o sistema anti-ghosting, para não dar aquele lag no teclado, nas teclas principais, Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, R, F, V, T, G, B, M, e passa as teclas para cima e para os lados, tanto quanto o Tab, Ctrl, Shift, Caps Lock e tal. E a programação de macros, isso ajuda muito em jogos MOBA, e dentre outros jogos que utilizam vários comandos. Então, ele conta com essas funções, e vamos para o unboxing. Outra coisa interessante dele é o cabo mais reforçado. Como vocês podem ver, tem uma malha que não endurece tanto o cabo, mas, mesmo assim, traz uma proteção adicional. Conector interno banhado, como de costume. As teclas não são barulhentas, não é um teclado mecânico. Eu gosto de teclado mais silencioso. Isso aqui são os botões de atalho, 4 do lado de cá, mais 4 do lado de cá. E no Lockscrew, as luzinhas convencionais, os macros. E essas teclas você pode tirar as letras aqui, inverter com as setinhas para jogar FPS. Outro detalhe muito importante é que ele conta com o recurso dos furos para quando se derrama alguma coisa no teclado. Ou seja, você está com o teclado na mesa, você derramou alguma coisa, O que você faz? Você não vira o teclado assim. Você só inclina ele, que o líquido vai escorrer para esses furos que tem aqui. Tem 3 aqui, mais um aqui, outro aqui, mais 2 aqui. Então, para todos os setores do teclado, ele vai escorrer. Nunca se deve virar o teclado, porque aí o líquido vai para dentro da tecla. E quando você volta ele para a posição normal, o líquido, aí ele entra dentro do teclado em si. Já com esses furos, isso não acontece. O líquido vai passar direto pela membrana e cair na sua mesa. Ok? Então, está aqui. Achei bem diferente esse modelo dele. Um acabamento mais fosco, então não suja tanto, não marca tanto. Não fica aquela coisa tão marcada. Então, é um teclado que vai ficar bonito por mais tempo. E um design bem diferente. Ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigada por assistir o vídeo. Clique em gostei, compartilhe, inscreva-se no nosso aplicativo. Segue a gente no Facebook, que lá tem muitas novidades para vocês. Tchau!